Galera, o interfone não para de tocar aqui, mano. E ó, tem um cara ali no portão que tá me parecendo muito aquele cara que veio comprar a moto. Você não tá achando, Eduardo, que parece ele? Olha bem. Nossa, parece... Ixi, será? Mano, olha o jeito que toca o interfone, mano. Quando vem alguém pirado aqui em casa, tá ligado? E mano, eu tô até meio com medo assim de ele atender, galera. Porque o cara parece que tá com uma garrafa na mão, tá ligado? E eu não sei, mano, ainda se é ele, porque a qualidade dessa imagemzinha que mostra aqui é bem ruinzinha, tá ligado? E eu não vejo outra saída a não ser ir lá ver o que ele quer, porque, mano, já faz uma meia hora, tá ligado? Mano, já faz muito tempo, tá ligado? Muito tempo mesmo, galera. Então, mano, vamos ver, vamos ver o que vai querer aqui. Oi? Oi? Pera aí um pouco. Tá falando que ia falar comigo, mano. Não falou quem que é. Tá com uma voz bem mole, mano. Acho que parece que tá bêbada a pessoa. E agora? Bom, vamos lá, mano. Você tenta filmar escondido ali, porque eu não sei de qual que é. Se for o cara da moto, você fica esperto, que da última vez ele tava bem agressivo, mano. Tá ligado? Ele tava bem agressivo da última vez. Bom, vamos lá, né, mano? Porque se for esse cara, galera, é um grande problema, né? Você lembra que eu levei a namorada dele pra ele, tá ligado? Então, vamos tentar ver aqui o que que é, mano. Seja o que Deus quiser, né? E aí, Mike? Você, velho? É, sou eu. O que que aconteceu, mano? O que aconteceu? Eu preciso falar com você. Mas se o... Não, calma, 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 velho, calma. Eu não quero confusão. Eu tô na parte. Não, 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 só preciso falar com você. Eu preciso comprar sua moto. Tá bêbado, mano? Que cheiro é esse, velho? Não, cara, não tô, não. Só tô mesmo... Que cheiro é esse, mano? Preciso falar com você. Tem que comprar sua moto. Não, a moto eu não tô mais vendendo ela, velho. Não, Mike, me vende essa moto, cara. Eu preciso dela. Mas por que, bicho? Mano... Entendeu? Porque a moto não tá aqui em casa. Eu não tô mais vendendo ela. Fica... Não, 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 Mike. Não, não, não. Você tá bêbado, entendeu? Eu não quero ver com você. Hã? Eu não quero ver com você. Você precisa me ajudar, velho. Eu perdi minha mina desde aquele dia, ó. Calma, calma, calma. Mas fica aqui, calma. Não entra pra dentro, velho. Vem, Kiko. O que aconteceu, velho? Fala pra mim. O que aconteceu? Não, calma. Fica aqui, fica aqui. Não entra, não. Minha mina tinha ganhado essa moto. Eu não quis comprar. É o quê? Aí ela acabou ficando com o meu primo. Quem que é o seu primo? Eu preciso, eu preciso comprar a moto, cara. Cadê a moto? A moto não tá aqui, velho. Eu não tô vendendo a moto mais. A moto tá fazendo escape pra ela. Ela tá com o meu primo porque ele tem o MT-09. Eu tenho que comprar a sua moto, cara. Eu te dou 60 mil. Não, mas a moto não tá aqui. Eu não tô vendendo ela, velho. Vai pra sua casa, vai descansar. Você tá ruim, irmão. Olha isso aqui, velho. Ah, eu só tomei um golinho aí. Não, ó. Para de entrar, senão eu vou ter que expulsar você, velho. Não, não. Entendeu? Para de entrar, para de entrar. Eu preciso que você saia daqui, ó. Você tá entrando aqui cada vez mais, velho. Não, não gosta de mim, não. Não, não é só a gente não é boa, velho. É complicado, velho. Pô, mano. Aí você me complica. Você tá aqui no portão fazer uma função, querendo entrar aí pra dentro, entendeu? Mas tudo começou aqui porque eu não quis comprar a moto, ela não me deu o show. Não, então. Você não quis comprar. Aconteceu, aconteceu. Você viu que eu te respeitei pra caramba. Entendeu? Então é isso. Não tem o que fazer. Sinto muito aí se você perdeu a mulher pro primo. Não, velho. Me prende essa moto, cara. Por favor. Não, velho. Eu preciso. Não, velho. Por isso que você tá me telefonando esse tempo todo, não, mano. Eu vou recuperar ela, mano. Ela vai botar pra mim. Recuperar quem? A minha mina, cara. Mas o que aconteceu? Ela te largou? Foi, mano. Ela queria tanto. A gente brigou aquele dia por causa da moto. Por causa de você também. Culpa sua. Não, a culpa não é minha, velho. Tanto que ela veio aqui dar em cima de mim, eu fui levar ela lá pra você pra vocês se resolver. Vocês se resolveram depois daquele dia? Não. Mas obrigado. Você foi um ótimo, viu? Adorei o que você fez. Por quê? É, porque ela me deixou, porra. Então você não ficou bravo comigo? Porque eu levei ela lá pra você? Lógico que eu fiquei. É isso que eu tô falando pra você. Não, calma aí, velho. Calma aí. É isso que eu tô falando pra você. Não, calma. Não, do jeito que você tá falando, parece que você não tá bravo, velho. Entendeu? Parece que você tá precisando de ajuda, mano. Tá precisando de ajuda. Quer que eu ligue pra sua família, alguém? Quer que eu ligue pra alguém da sua família? Me dá o telefone, eu ligo. Eu te ajudo, irmão. Relaxa. Eu tô bem, eu tô bem. Que passou, passou. Ah, eu nunca digo pra você que você me vende aquela moto. Não tô vendendo a moto, velho. Vai vender agora, senhor. Não vou vender. Vai vender sim, vai vender sim. Pega lá. Não tá aqui a moto. A moto tá lá em São Paulo. Ô, Marcos, me ajuda, porra, velho. Vou ajudar como, velho? Aquele dia lá, mano, a menina já ficou aqui querendo a moto, pá, deu mole pra você e agora você não quer me ajudar. Mas, velho, ela deu mole, mas você viu que eu te respeitei, velho. Entendeu? Você viu que eu te respeitei, velho. Agora, se você precisa de ajuda, eu posso ligar pra sua família, você vai me dar o número, eu ligo pra alguém que sua família te busca, entendeu? Se você precisa de ajuda pra superar o fim do relacionamento, pede ajuda pra algum amigo seu. Porra, eu defini relacionamento, Mike. Aí você me foge, cara. Quando que a moto vai chegar? Eu não quero que tenha a moto com o seu namoro. É porque a menina gostou da moto. Ué, mas você não conquista... Se eu comprar a moto, ela bota pra mim. Irmão, mulher que... Calma, calma. Mulher que você precisa conquistar com a moto, você não tem que namorar, entendeu? Ó, eu vou ter que acabar chamando a polícia, velho. Vou chamar a gente aqui pra me ajudar aqui, porque você tá dando trabalho, entendeu? Não precisa mais. Não, eu vou chamar, porque você tá dando trabalho, mano. Tira o dedo de mim também. Pode chamar. Tira o dedo de mim. Tira o dedo de mim. Tira o dedo de mim. Que você foda, eu já perdi tudo mesmo. Essa porra, cara. Hein, traz a moto pra mim, mano. Não tem o que fazer. A moto não tá aqui, mano. A moto tá fazendo escape, velho. Ô, Mike, você é um pilantra, bicho. Você é muito pilantra, mano. Vai, vai, vai pra fora, mano. Não, você é pilantra, cara. Não, vai pra fora, vai. Se eu tivesse som, você ia ver, mano. Agora você vai sair pra fora. Não, vai. Caralho, para, mano. Não, vaza daqui, mano. Para, cara. Vaza daqui. Cara louco, mano. Que foi isso? Quebrou a garrafa ali, mano. Pegou no você, ó? Não, mano. Caramba, velho. Galera. Caramba. Olha aqui. Mano, ele tava do loucão, velho. Eu tava vendo, mano, que ele tem que falar, mano, abandona a câmera aí, velho. Eu quase, eu quase saí dali, velho. Tu viu? Sorte que você conseguiu empurrar ele pra fora. Porque ficou meio alterado agora. E o cara grande, mano. Nossa, mano. Galera, mano. Sério, mano. Eu fico de cara com essas coisas. Por isso que eu falei pra vocês que eu vi tocar, vi tocar. Eu falei, mano, melhor não ir lá atender agora, tá ligado? Porque o negócio tá meio estranho, tá ligado? Bem estranho, na verdade, né? E vocês viram como que ele tava alterado. Eu não sei o que aconteceu ali, tá ligado? Na vida dele. Mas pelo que eu entendi, o primo dele passou a mão na cara dele, velho. Parece que a namorada dele, depois daquele dia lá que eu entreguei pra ele, não sei o que aconteceu entre eles lá. Que ela trocou ele pelo primo, pelo que eu entendi. O que é bem grave, né, galera? Porque você perder a namorada pro primo, mano, eu acho que deixa qualquer um constrangido. Mas o que me deixou mais constrangido nessa história foi ver ele chegando, tá ligado? Naquela situação ali, mano, tomando pinga pura, velho. Pinga de... pinga pura mesmo, tá ligado? Precisando de ajuda, velho. Tomando pinga pura. Eu até pensei ajudar, mano. Mas você viu o que parece que me culpou, tá ligado? De uma forma muito esquisita, né, mano? Muito estranho passar por isso, galera. Era o jeito que ele chamava ali, vai... Pensei que ele ia morrer, parece que ele tava, sei lá, dando um grito de desespero no meu nome, mano. Mas por que que eu vou meter a colher nisso, mano? Me fala. Por que que eu vou meter a colher no namoro dos dois, né, Eduardo? Vou meter a colher no namoro dos dois ali, é confusão pro meu lado, mano. Entendeu? Porque, mano, bizarro isso, velho, o que aconteceu aqui agora, mano. Estranho pra caramba, velho. O cara tava muito doido, alterado pra... Muito doido. E outra, você percebeu que ele, tipo assim, ele nem parece que se importou de ter levado ela pra ele? Acho que ele tava triste mesmo pelo acontecido do familiar dele, que... Por isso que ele tá desse jeito aí. O cara tá transtornado, mano. Mano do céu. Galera, eu nunca passei por isso antes. É a primeira vez que acontece uma parada dessa comigo. E confesso pra vocês que eu tô muito assustado com isso. Vou fazer o seguinte, vou ficar de olho aqui nas câmeras pra ver se ele não vai voltar. Graças a Deus, eu empurrei ele ali pra fora, ele saiu meio cambaleando ali, fechei o portão. E ele nem veio aqui pra bater e tal. Então, eu acho que ele foi embora. Graças a Deus. Tomara que sim. Tomara que ele não volte aqui. Porque se ele voltar aqui do jeito que ele tá aqui, mano... Não dá nem pra abrir o portão, né? Pra tentar conversar, tá ligado? Não dá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero pedir a ajuda de vocês aí, deixando o like e se inscrevendo no canal. Porque, mano, filmar essas coisas que acontecem... É uma parada muito séria, né? Eu tô expondo um cara desse e vocês viram que por um problema pessoal dele, ele já tá alterado desse jeito. Então, imagina vendo o vídeo que eu gravei aqui agora, né? Eu acho que vai dar uma confusão. Merece aí um likezinho de vocês. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando o canal. Rumo a 13 milhões de inscritos. Por hoje é só. Eu ganho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo menores. Valeu. Fui. Fui. Fui.